Fala, galera! Vamos falar um pouquinho do Enem com vocês. A prova de inglês, muitos de vocês podem achar até bastante fácil, mas é sempre importante que vocês tomem cuidado com a interpretação. Por alguns, uns dois, três anos, a prova trabalhou com música. Música é sempre mais complicado, né? O autor, ele tem uma intenção ao escrever aquele texto e é sempre importante pegar o foco dessa música. As outras questões trabalham bastante com tirinha. Fiquem atentos aos enunciados. Os enunciados nem sempre são tão claros. A tirinha, ela tem o problema da imagem, da intenção do personagem principal, qual é realmente o objetivo principal dessa tirinha. Nem sempre a linguagem é tão fácil. Eu tenho gíria, eu tenho contrações. Então, realmente vale dar uma estudadinha nesse tipo de vocabulário um pouquinho diferente do que vocês podem estar acostumados. Denham sempre as questões antes para facilitar. Uma prova muito longa. Ler as questões faz bastante diferença. E aí vai para o texto e faz a melhor interpretação possível. Boa sorte! E aí vai para o texto e 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 vai para o texto.